Boa noite a todos, hoje iremos abordar e explicar a teoria dos jogos, que é o estudo das decisões em situação interativa, ou seja, quando um indivíduo escolhe uma decisão levando em conta a decisão do outro, ele deve estar ciente de que tal afetará diretamente o jogo, como também as decisões dos demais jogadores. Essa teoria pode ser usada em diversas áreas, como por exemplo, uma partida de xadrez, poker ou até mesmo no Cezinho, isso mesmo, ela pode ser usada no simulador em que estamos trabalhando. Além disso, parte-se de dois pressupostos, o primeiro é o comportamento maximizador, no qual o jogador sempre visualizará as decisões com a finalidade de maximizar seus objetivos, podendo ser lucro, satisfação, entre outros. E o segundo pressuposto é o de concorrência perfeita, sendo assim, o indivíduo tomará a decisão mais racional possível. Boa noite, meu nome é Ravi, e hoje eu vou explicar um pouco mais sobre o dilema dos prisioneiros. Naturalmente, a teoria dos jogos é explicada com exemplos, e hoje, nós não vamos fazer de diferente. O dilema dos prisioneiros é a mais clássica e simples representação do que realmente se trata essa teoria, dos prisioneiros foram presos. Eles devem trair ou cooperar. Resumidamente, a história é a seguinte. Dois prisioneiros A e B são presos pela polícia. Como não existem provas suficientes para condená-los, eles são presos em celas diferentes, e é oferecido a ambos o mesmo acordo. Se um deles confessar o crime e o outro permanecer em silêncio, quem confessou sai livre, enquanto o cúmplice silencioso cumpre 10 anos de prisão. Se ambos ficarem em silêncio, a polícia só pode condenar cada um dos prisioneiros a um ano de prisão. Se ambos confessarem, cada um ficará 5 anos na cadeia. Cada prisioneiro toma decisão sem saber da escolha do outro. Eles não podem conversar. Como os prisioneiros vão reagir? Existe alguma decisão racional a tomar? Qual seria a sua decisão? Uma forma esquemática para mostrar uma interação humana, ou seja, um jogo, é usar uma matriz de resultados. Embora o enunciado do problema seja simples e intuitivo, a representação gráfica nos oferece grande ajuda para visualizar o cenário completo, entender as opções de cada jogador e suas respectivas implicações. Nessa figura, você visualiza as opções de cada prisioneiro e o resultado de cada combinação de ações. Para cada célula, os valores à direita referem-se ao prisioneiro A e o da esquerda ao prisioneiro B. Estão descritas também as penas de cada um. Nesse cenário, quanto menor o valor da pena, melhor para os prisioneiros. Lembremos que eles não podem combinar o que fazer. Estão em celas isoladas e sem comunicação e devem escolher simultaneamente. Cada jogador quer ficar preso o menor tempo possível, ou seja, maximizar seu resultado individual. Qual a melhor decisão? Considerando os incentivos do jogo, existe uma única decisão racional a tomar, que parece ser contrária à intuição, que é a de trair. A explicação é a seguinte. Imagina que você é o prisioneiro A. Assim, deve considerar duas hipóteses. Hipótese 1. Suponha que o prisioneiro B escolha colaborar. Então, se você escolher colaborar, pega um ano de prisão. Se escolher trair, você sai livre. Nesse caso, trair é a melhor opção. Suponha que o prisioneiro B escolha trair. Então, se você escolher colaborar, leva 10 anos de prisão. Se escolher trair, fica com 5 anos de prisão. Nesse caso, trair é a melhor opção. Em teoria dos jogos, chamamos a estratégia de trair de estratégia dominante, ou seja, aquela que apresenta o melhor resultado, independentemente da decisão do outro jogador. Quando em certo jogo, devido ao esquema de incentivos, você não precisa se preocupar com a decisão alheia, porque existe uma opção melhor, independente do seu competidor, então, você deve escolher a estratégia dominante. Nesse exemplo dos prisioneiros, como ambos vão escolher trair, devido a estratégia dominante, cada um ficará preso por 5 anos. Assim, dizemos que trair e trair é a solução do equilíbrio, equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash é a solução em que nenhum jogador pode melhorar seu resultado com uma ação unilateral, ou seja, dado que se os dois traírem é a solução do equilíbrio, se o prisioneiro A mudar unilateralmente para colaborar, ele sai perdendo. O mesmo ocorre com um outro prisioneiro. A escolha individual não é a melhor para ambos. O grande problema é que no dilema dos prisioneiros, existe o equilíbrio. Não é melhor resultado para ninguém, pois existe um outro possível e bem melhor. Se ambos escolherem colaborar, cada um ficará apenas um ano, e depois sairão. Por isso, dizemos que o dilema dos prisioneiros resulta em um equilíbrio ineficiente, pois o esquema de incentivos e a racionalidade induzem a um resultado pior. Você pode imaginar que esse equilíbrio só ocorre porque as pessoas não podem conversar e combinar as ações, se pudessem, fariam um acordo e tudo se resolveria. Isso não é necessariamente verdade. Você pode colaborar, mas quem garante que seu parceiro fará o mesmo? Quanto você confia no seu outro parceiro? Imagina que você é um bandido e combina previamente com o seu comparsa, que se forem pegos, não vão trair um ao outro. Então, você é preso. Sua vida está em jogo e você quer manter a sua palavra. Seu comparsa sabe disso. Então, o que garante que no último instante ele não vai te trair, justamente sabendo que você vai colaborar? Para ele é simples. Ele sai livre e você pega 10 anos de prisão. Mas então, já é tarde. Partindo para um exemplo de jogos aplicados às decisões econômicas, temos uma situação na qual duas empresas vão extrair petróleo de um mesmo local e precisam decidir o tamanho de poço que deverão perfurar para isso. O jogo acontece quando a decisão sobre o tamanho de poço a se perfurar pode trazer resultados diferentes dependendo da decisão do concorrente. Nesta situação, os resultados são os lucros obtidos em milhões de dólares. Os jogadores, ou as empresas, têm duas opções de estratégias, sendo elas as de perfurar um poço estreito ou um poço largo. Cada tamanho de poço tem um custo diferente, mas também tem retornos diferentes. A matriz de resultados para este jogo será a seguinte. Se as duas empresas decidirem por perfurar um poço estreito, elas terão um lucro de 14 milhões de dólares. Caso uma delas decida perfurar o poço estreito e a outra o poço largo, a primeira terá um lucro de 2 milhões de dólares, enquanto a outra terá um lucro de 16 milhões. E se ambas fizerem o poço largo, elas lucrarão 1 milhão de dólares cada. Sendo assim, supondo que você fosse a empresa A, qual seria a sua decisão? Se ambas têm o objetivo de maximizar os seus resultados e não sabem ao certo qual será a decisão da outra, qual seria a estratégia adotada por cada uma? Neste caso, diferentemente do dilema dos prisioneiros, não temos uma estratégia dominante. Ou seja, a melhor estratégia a ser adotada por qualquer uma das empresas depende da escolha da concorrente. Nessa situação, se a empresa B optar pelo poço largo, a estratégia que dá um resultado maior para a empresa A é a de poço estreito. E isso também ocorre para a decisão da empresa A. Sendo assim, as combinações de estratégias de uma empresa escolher por perfurar o poço estreito e a outra o poço largo, formam um equilíbrio de Nash. Esta é uma situação em que ambos os jogadores estão fazendo o melhor que podem em função daquilo que o concorrente está fazendo. Este conceito foi desenvolvido em 1950 pelo matemático John Nash. E esta sua contribuição para a teoria dos jogos o levou a receber o Prêmio Nobel de Economia em 1994. É importante destacar que estes jogos apresentados são estáticos e simultâneos. Então, cada jogador não tem nenhuma informação sobre a escolha do outro, e ambos estão interessados apenas nas consequências imediatas das decisões. E elas são feitas simultaneamente, assim como no jogo de pedra, papel ou tesoura. Portanto, dentro da teoria dos jogos, os não cooperativos são os mais usados como referência para explicar a teoria. Porém, possuem limitações quando transpostas para a vida real, por conta das limitadas opções. Tomaremos como exemplo o dilema dos poços de petróleo. Na realidade, não existem apenas dois tamanhos de perfurações possíveis. Além de que, seria super interessante para ambos conversarem e chegarem em certo acordo. Sendo assim, na prática, os dilemas que enfrentaremos na vida serão diferentes dos exemplos estudados. Porém, eles são vitais para o entendimento da teoria. Obrigado. 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 Obrigado.